RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Boa noite pessoal, nós vamos voltando aqui com o Gourmet na TV, na RDC TV, vocês estão se acostumando conosco nesse horário, né? A hora que vocês chegam em casa, a hora que as gurias estão esperando os maridos e os maridos esperando as companheiras que estavam no chá e assim vai indo. Isso é o ponte de Porto Alegre, às seis horas por aqui. É, então né, Pipe, nós vamos levando essa nossa vida de gourmet com muita alegria sempre pela forma como nós temos tido os nossos convidados todos os dias. E hoje eu estou de avental, né? E eu estou de peixe porque hoje vai ter peixe. É, eu estou de avental desnecessário. Eu estou de lagosta porque hoje vai ter peixe, parece, vamos ver. Mas o peixe está ali. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar, não sei se o chefe que tu convidou hoje ele vai conseguir fazer. Eu estou de avental hoje meio de onda porque na verdade já sei que não vou precisar fazer nada porque nós estamos aqui ao nosso lado o Floriano Espísio, que é o estrelado chefe gaúcho, né? Nosso amigo, né, Pipe? Nosso amigo. Eu digo, o Pipe, o Pipe. A velha Zera. O Floriano, eu sempre digo aqui, do nosso lado, porque ficar só de um lado fica ruim. Então, no meio é pior. Então, no nosso lado, né? Eu fico no meio do tiroteio, mas vamos lá, né? Mas o Floriano, ali eu conheci o Floriano no tempo que ele era lutador. Bom, tem isso, né? Tem isso, né? E aí ele, como ele andou perdendo alguma... é jiu-jitsu, não é? Não, luta greco-romanha. É greco-romanha, né? Depois tomou uns poucos e abrindo para a cozinha. Aí ele me metia, foi... Ele foi para a cozinha. Tanto apanhado, ele foi apanhado as poucas. Foi, mas esse é nosso amigo Floriano. Um dos grandes chefes de Porto Alegre. Ele já monopolizou, já fez, já aconteceu. E hoje, o que é que tu... Conta para nós, conta um pouco da tua vida. Conta da história do greco-romano, Floriano. Isso, desde o greco-romano. Mas depois a gente chegar aqui... Claro, vamos começar pela luta para terminar com comida boa. Vamos lá, Ricardo. Então, o que é que acontece? Com cinco anos de idade, um menino hiperativo, filho de um funcionário público e uma professora, hiperatividade em altíssimo grau. Cara, vai fazer judô. E aí, fazer judô. E apanhava, apanhava, mas apanhava assim. Feito cachorro, chorava, não queria treinar. Só que eu tive uma coisa na vida, sempre foi muito persistente. Foi seguindo, seguindo, seguindo. Não desistindo nunca de parar. O que aconteceu? Fui competindo, fui ganhando algumas competições. Fui começando a... Os que me batiam já tinham parado. Os que me batiam quando eu era guri. Então, no fim, o que acabou acontecendo? Eu... Foi o grande. Na verdade, fui entrando num padrão, assim... Primeiro, ganhei campeonato estadual. No judô, eu tive uma... Eu comecei com o professor Neri Sater de Mello. Neri Sater é bom, né? Exatamente, exatamente. Tis caramuxo, né? Ai, caramuxo. E quem realmente lapidou toda a minha carreira como lutador foi Francisco Vargas Neto, né? Que é o Chico da Sojipa, né? Hoje, quem toca é o Kiko. É, o Kiko. Mas o Chiquinho, realmente, foi muito tempo. O Chico, hoje, a gente tem uma relação... Isso é lá pelos anos que é... Você tá falando 80, né? 80, 82, ali. Onde eu comecei a despontar. Ele tava na Sojipa. Chegou um momento que eu tive que decidir. Eu era diretor dessa... Lembro, a gente cruzou uma mão, sabe? No bar do tênis, na Sojipa. No bar do tênis, na Sojipa. Eu era diretor adjunto e o judô era da minha alçada. Então, eu era da Esgrima, lá, antigamente. Então, a gente tava sempre lá, né? Sempre ali acompanhando, né? Então, mas chegou um momento que eu tive que decidir. Entre judô, né? Já no faixa preta. Mas era um judoca de nível médio. Não era nada demais. Nas competições nacionais, assim. Mas nada. Nada demais. E na luta greco-romana, foi onde eu comecei a centrar e ver que tinha a possibilidade de atingir até o nível olímpico. Aí, eu fui cinco vezes campeão brasileiro de luta greco-romana, bicampeão sul-americano, terceiro no Panamericano de Cuba. Décimo segundo nos Jogos Olímpicos do Seul, onde foi o ápice da minha carreira como lutador. Que já é um resultado. Exatamente. Porque, assim, a gente não tem nenhuma... Estrutura. Nem histórico, né? De luta. Não, não, não tem. Então, realmente, no início, apanhamos muito. O espectador, não. Nós estamos tratando de gastronomia, mas esse negócio de esporte de alto nível, de alto rendimento, como se diz hoje, é uma das coisas mais inacreditáveis que a pessoa... de alcançar. Aqui no Brasil, só a exponencialidade que alcança, realmente. Com certeza. Hoje, por exemplo, nós estamos lá na esgrima do União, tem um menino que é o décimo sexto em florete do mundo, do todo. É um acontecimento isso, né? É um acontecimento, né? Bom, só Deus sabe o quanto o meu pai teve dificuldades para me manter como atleta, muitas vezes para me manter no interior. E junto com isso, vem a parte curiosa, né? A minha mãe cozinhava bem. Começou a culinária. Aí, junto, eu comecei a trabalhar na culinária. E fui trabalhando com muitos chefes no início. Tive um cara que me ajudou muito, que foi o Marcelo Jacobi, né? Na época... Grande figura. Grande figura. Era um cara que trazia todos os chefes. E aí, eu comecei a ter contato com Lohan, Claude. E aí, eu acho que aí eu comecei a... O Lohan foi o primeiro grande francês da Embrago. É, o Lohan foi o cara que chegou aqui, apesar que quase infartou, né? Ele tem a mão quebrada, porque ele socava a parede tão estressado. Imagina, aquele padrão... Isso a gente está falando lá para o 78, quando ele chegou. Num padrão francês, chegar aqui no Brasil, né? Quer dizer, não tinha nada. Não tinha nada, né? Quanto muito, tinha dois ou três as filhares de cozinha para ele. Pernambucano. Exatamente. É o meu destino. Então, ele conseguiu fazer um trabalho fantástico aqui, junto com o Claude, que foram meus grandes mestres, né? E nesse meio tempo, eu resolvi fazer a faculdade de Castelli de Gastronomia. O professor Castelli me deu toda a força do mundo. E foi ali que realmente eu ouvi, disse, ah, isso aqui é a minha vida mesmo. Eu não podia ficar mais só naquele tempo só da luta, né? Porque senão tu começa a ver vários casos, assim, garrichas da vida, que ficam vivendo do passado. Eu queria buscar um novo fato na minha vida. Perfeito. Comecei a fazer a gastronomia e a gastronomia realmente entrou muito forte. E aí vem toda essa história de começar o bistrô, que era o Le Monde, a cozinha do mundo com toque francês. Aonde? Aonde era o All Spice Bistrô, que era da minha amiga Carol Reckner. Claro. O Marcelo Jacobi foi um dos grandes certificadores da nossa gastronomia. Foi, foi, eu acho que... Pelo relacionamento dela. É, eu acho que hoje a gente tá vivendo, assim, é muita... As pessoas não tão olhando muito pra trás no tempo da gastronomia, né? A gente tá... A gente vê os... Parece que a gastronomia, ela surgiu de 10 anos pra cá. E a gente não tá. A gente tem pessoas... Seu Antônio, aquela turma das antigas. A Marta, né? Pô, a Marta é um sucesso que a Marta fez, né? A Marta Fedrizi. Ela vem amanhã. A Marta amanhã é a nossa convidada aqui no programa. E essa turma... É uma magrinha aqui, vocês vão conhecer essa magrinha. Nossa, incendeia uma cozinha, ela é fantástica. Então, a gente tá... A gente tem que olhar um pouquinho mais pra trás, principalmente o nosso estado, né? A gente tá... A gente tem essa gurizada nova que tá chegando, cheia de tesão, cheia de vontade. Mas a gente também tem que olhar... Naquela época não tinha as faculdades todas. Não tinha, não tinha. E tava começando as faculdades, né? Tava começando as faculdades. E foi, eu acho que hoje a gente tem uma visão em relação a... A própria... Os próprios chefes, né? Que estão surgindo novos, eles vêm com uma bagagem muito forte. E a faculdade é muito importante. Ela te dá uma base, porque quando se entra, se abrevia muito. Eu tenho uma opinião. Então, a gente tá formando muito doutor. Ah, sim. Pocos cozinheiros. E aí a prática, às vezes... Sim. E aí esses doutores começam a querer mandar sem ter prática. Com certeza. Isso aí é um... E eu acho que a gastronomia é uma coisa de muito da prática. Muito de você cortar a cebola. De você ir... Com certeza. Porque tem muita gente aqui que não conhece essa história. Eu tinha, quando eu tinha o Cozinha de Autor, eu tinha uma técnica, né? Chegava, então, os ditos medalhões, né? Vindo das faculdades. Então, a primeira coisa é dizer assim... Faz uma Juliane, faz uma Bruno Asi. Quando eu terminava, eu pegava o prato e... Pro lixo, dizia assim. Tá, então vamos lá. Vamos vestir. Vamos vestir a sandália da humildade. É muita... Hoje... Até hoje é muita espuma, é muita esferificação. E fazer um feijão bem feito não sabe, né? Então, também isso a gente tem que cuidar bastante em relação a essa nova geração. Interessante isso. É. Não, eu acho que... Em próprio, a gente vê pelos filmes, os outros restaurantes estrangeiros, parece que... Tem que começar lavando o prato, ou limpando a cozinha. Olha, a gente tem exemplos fantásticos, fantásticos, de chefes. O próprio Bourdain conta essa história nos livros dele, na Cozinha Confidencial, ele aguarda isso. Aquele livro, na Cozinha Confidencial. E depois, nos livros seguintes dele, ele sempre enfatizou esse aspecto, né, Floriano? Mas sempre lembrando, né, que o Cozinha Confidencial é o... Os outros livros são bons, tudo, mas nada que se compõe... Eu também, concordo, concordo contigo. De viver esses... Aquilo ali é uma verdade da cozinha. Exatamente. É verdade. É aquele, fazendo os fermentinhos lá nos cantinhos. Sim, aquela história do... Do panificador dele, que tipo, três da manhã... Não foi alimentado o meu fermento. É, arrombou o hotel pra conseguir entrar, pra alimentar o fermento. Se não ia morrer o fermento dele, quer dizer, então... Recomendamos o Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain. É um livro imperdível, pra quem não leu, procure nos cebos. Ele é... Tem que ler com a mente aberta, porque senão tem uma mistura de tudo. Exatamente. E fala algumas verdades, né, algumas verdades até da nossa profissão. Tem dúvida. Mas esse negócio da... Tu tá recordando esse teu início, essa tua simbiose, né, que tu tivesse na vida. E os teus empreendimentos. Que tu fizesse dois ou três empreendimentos em Porto Alegre que marcaram época, né? Sim. Isso deixaram saudade, inclusive, né? Aliás, porque a gente que conhece a tua cozinha, a gente que tá falando é o Pipe e eu, por exemplo, né? O Caporal, que tá aí nos assistindo, não resistiu. Ele tava no meu escritório, quando eu disse, o Felipe, o Felipe, o Floriano vai lá no escritório, vai lá no programa. Hoje eu disse, eu vou junto pra dar um abraço pra aquele velho, que eu não vejo há tempo. Mas nós temos respeito muito pela qualidade e desenvolvimento. Foi uma turma que viveu junto conosco, aquele início, junto com o Machado Jacobi. Aquela turma toda que eu trago, que vinha. Era impressionante. Era uma simbiose de... Só quem viveu esse tempo pra saber. Então, isso aí é uma coisa que realmente nos chamou muita atenção. E qual é os pensamentos por um futuro? Bom, gente... Tu tá agora no meio, tu tá no limbo. Agora eu tô num momento de reflexão, pensamentos... Mas eu vou contar uma coisa, eu te interrompendo. Olha, o último empreendimento do Floriano aqui em Porto Alegre, foi a melhor pizza que eu já comi no extremo sul, pra não falar em outros lugares. Não dá pra discutir com o paulista, porque os paulistas fazem uma fantástica. É, não, não. Eu tô falando do extremo sul, eu tô falando do extremo sul pra não criar polêmica, tá? Sim. Mas realmente nós tínhamos uma pizza da melhor qualidade. Então, esse já nos deixou saudade, né? Mas de qualquer maneira, e agora? Bom, gente, aconteceu o Floriano Espírus, né? O Cozinha de Autor. O Cozinha de Autor a gente conseguiu um fato que realmente até hoje eu me orgulho muito e não fiz sozinho isso, eu fiz em companhia da minha esposa, a Juliana Oliveira. Inclusive, aproveitar que a gente tá em tempo aqui, duas caixinhas de joias, se vocês analisarem. Olha, a Juliana... Esse aqui é um presentinho dela pra vocês. Olha, a Juliana que faz. Ela que faz, ela é a Madame Negrita, né? Siga o meu Instagram. Muito bonita. Aqui, quando a Juliana... É um caprichalho como os teus pratos. Exatamente. Quando a Juliana começou a trabalhar com... Ela é uma advogada, bem-sucedida, tudo. Resolveu largar tudo pra mergulhar no mundo, por talvez um pãozinho meu. E eu olhava pra mão dela e dizia assim, Juliana, sua mão não é de cozinheira. Hoje ela tem uma mão de cozinheira fantástica. Bom, gente, voltando ao Cozinha de Autor. Foi então... O Cozinha de Autor foi em 2015, que a gente encerrou, mas encerramos com um grande feito. A gente deixou o restaurante no nono lugar, no último ano dos 50 anos do Guia Quatro Rodas. Os nove melhores restaurantes do Brasil, nós estávamos na frente. Eu estava... O Claude me ligou, inclusive, me dando puxão de orelha. O Olamp tinha ficado em 14º. Só pra vocês entenderem, a gente no Cantão do Brasil conseguiu fazer esse trabalho, né? Foi um marco pra gente. A gente tem muito orgulho até hoje. E... Eu não olho pra trás, eu não olho pro retrovisor, eu olho pra frente. Perfeito. Planos novos. Foram a pizzaria, foi muito bom. Aprendi muita vivência com a pizzaria. Mas... Eu gosto de mexer com peixe, com... Eu acho que eu... Eu tenho mais a oferecer trabalhando com... Eu gosto muito da fermentação, tudo, estudei bastante isso. Mas a minha paixão, realmente, é fazer pratos. Nesse meio tempo, eu tenho... Com o próprio Floriano Spies, essas premiações e tudo isso fez com que eu ganhasse bagagem pra dizer uma novidade, que alguns já sabem, outros não. Eu estou indo dia 16 de setembro, provavelmente pra uma maior aventura da minha vida, que é ir pra Portugal. E vamos, provavelmente... Eu sei por que que ele vai pra Portugal. Também. Explica aí, Pinto. Como sempre, as mulheres mandam tudo. E ela é uma portuguesinha. Eu estou vendo. Então, ele vai, porque ela é uma portuguesinha, e ela vai levar ele. E nós vamos ficar aqui devendo. Mas eu acho que vai ser um tempo que eu não... A ideia não é ficar o resto da vida lá, mas é ficar um bom tempo e aprender. Eu acho que aprender muito. Eu acho que eu tenho essa falha, uma lacuna no meu currículo, de não ter feito o exterior. E agora eu vou realizar esse grande sonho da minha vida. Com essa novidade pro espectador, que sabendo que nós vamos ver onde ele vai estar, e vamos avisar pra vocês, quem for lá pra Santa Terrinha, vai ter a oportunidade de rever o talento do Floriano, que nos próximos blocos vai nos brindar com a sua qualificada comida. Até já, mas vamos voltar em seguida. Floriano, estamos de volta e agora pra ver o que que você vai fazer. Qual é o prato que tu vai fazer hoje? Gente, vou fazer um linguado. Ele é uma receita bem clássica. Ela tem, em alguns pontos a gente usa algumas técnicas mais modernas, mas é um prato clássico com bastante técnicas até relativamente modernas. Hoje tu não vai precisar da nossa ajuda? Olha, dois grandes cozinheiros, quem sou eu que me aprovou? Se toda ajuda, você vai me dar. Mas nós vamos ficar só olhando e criticando. Isso, então tá, vocês vão ficar ali só fazendo perguntas quadradas. O mise en place, então tudo isso aqui vai... Exatamente. Bom, gente, eu vou mostrar então, a gente tem aqui um lindo linguado. Importante quando for comprar um peixe, é a carne tem que estar firme, mas ela tem que voltar. Não adianta afundar e ela ficar afundada, quando tu aperta. Sobre o tamanho do linguado, disseram que não pode ser muito grande, porque esse é o tamanho ideal. Eu já trabalhei com linguado de 15, 20 quilos, que eram maravilhosos. Eu não... Ele não fica mais seco, mas... Alguns, alguns chefes não gostam de trabalhar, mas tem uma vantagem que a gente pode espalmar ele um pouco mais. Esse aqui, na verdade, até vai ser espalmado. Então, vamos começar então. Vamos dar uma limpada nesse linguado. Vamos ver se a câmera consegue atingir. Vamos ver se a câmera consegue atingir o nosso... O trabalho. Depois a gente... Isso, está bem assim. Tudo bem. Então, aqui, vamos fazer o corte... bem dos japa. Bem dos japa? É, os japoneses fazem esse corte por linguado. Os franceses também fazem. Eu, para mim, o linguado tem que ser no máximo nesse tamanho, Floriano. Pois é, alguns chefes gostam de trabalhar com... Aliás, já... Viu que eu falo isso? Tem uma técnica aqui... Que a gente vai... Bem, então a gente já tirou aqui uma... Um dos filés. Um dos filés. Vou deixar aqui por enquanto. Vamos abrir o outro. Vamos fechar aqui. Sempre peixe fresco ou...? É, eu... Claro que nem sempre a gente consegue ter o peixe... Fresco, né? Fresco. Mas, invariavelmente, no Floriano e Spies lá, a gente... Eu era até... Fazia-se muita piada, né? Que eu ia até... Eu ia até Itajaí buscar peixe. Quando eu tinha o Floriano e Spies... Não, não. Era o Le Monde lá na serra. Que só abria fim de semana. Então, eu me mandava para Itajaí. E mandava para Itajaí para... Para pegar peixe fresco. Foi uma época que eu tinha tempo para isso, né? Hoje, não teria esse tempo todo. A grande vantagem de Portugal, né? Lembrando... É que tem. Que lá... O acesso... Agora, eu estive lá há mais ou menos um mês atrás. Pude fazer um evento bem legal lá. E pude ter acesso bastante aos frutos do mar. Em abundância, né? Ah, é outro... É outro departamento, né? A gente... Outra coisa que me irrita muito hoje, né? A gente tem que dar um puxão de orelha. Principalmente aos nossos comerciantes do mercado público. A venda de peixe que não é o peixe. Então, hoje eles vendem um peixe que é proibido, inclusive na... Na Europa já, que seria o panga, né? Um peixe que... Está sendo... Continua sendo vendido. Continua sendo vendido. Não há problema não vender o panga. O problema é vender o panga como linguado. Como eu vejo direto no mercado. Isso é um absurdo. Aqui a gente tem uma pequena ova. A gente pode guardar isso aqui. Vamos guardar para fazer o nosso fundo. Bom, foi tirado os filés, né? E o importante é isso, né? O peixe... A gente não deixa o peixe. A gente está com um produto que é caro. E daqui... Já vamos usar para a própria receita. Para fazer o fundo. Para fazer o panelão aqui, essa caldeireta aqui. Vou pegar essa caldeira. Vamos jogar essas aparas aqui. E aqui eu tenho vinho branco. Tenho um buquê garmin. Tenho cebola. Cenoura. Grãos de pimenta. Vamos colocar um pouco de água. E vamos fazer uma base. Que vai nos ajudar no nosso molho final. Vamos deixar aqui. Não quero... Não quero muito... Eu quero bem reduzido esse caldo. Então a gente não tem necessidade de botar muito o líquido. Vamos deixar ele aqui. Como a receita é uma receita, só vamos fazer uma. Então a gente está tranquilo para poder fazer esse fundo. Nesse meio tempo aqui, eu vou tirar a pele do linguado. Gente... Aqui a gente tira toda a pele. Se tira o excesso dos aparas, né? Tudo, nada vai fora. Não sei... É uma das aprendizagens que eu aprendi com a minha avó e agora recentemente com a minha sogra. Minha sogra também. É, é, é. O reaproveitamento. Nossa, ela tem quatro ou cinco... A minha mãe fazia pratos maravilhosos, uma lasanha fantástica. Apesar de não saber nada de cozinhar e não gostar de cozinhar na época, fazia aquela coisa da família mesmo. Claro. E, mas ela fazia quatro, cinco... E a minha sogra também, ela faz quatro, cinco pratos assim. Que mesmo? Eu nem, nem, nem... E arrombar, é? Eu nem tento fazer algo parecido porque eu sei que vou tomar um pau. Isso é legal, isso é bacana. Gente, vamos dar mais uma cortadinha no meio do filé. Vocês vão entender por que a gente vai fazer isso. Aqui. A gente vai espalmar um ao lado do outro. Vamos deixar eles retinhos aqui. E vamos deixar eles retinhos aqui. A partir desse momento, a gente vamos reservar eles aqui. E vamos fazer uma salsicha de camarão. Salsicha. Essa é uma... Os franceses chamam de budin de camarão. Budin de camarão. Seria um embutido de camarão. É. Que é uma receita que eu aprendi com o meu grande mestre, Claude Troagot. Vamos começar fazendo. Primeiro, vamos pegar o leite. Essa aqui é a menor panela que a gente tem ou não? Eu acho que essa aqui é a menorzinha. Eu tenho uma menor. Tem uma menor ainda? Não, acho que essa aqui. Está bem. Essa aqui é a menor. Essa é a menor, né? Vamos botar essa aqui, então. Vamos botar aqui. Vocês estão vendo o seguinte, né? Eu disse que não íamos fazer nada, Pipe, mas já estou ajudando. Estou carregando a panela. Estou carregando a panela. Gente, vamos limpar a casa. Vamos colocar, é bem pouco leite no fundo. Sim. E vamos experimentar, subir a fervura. Subiu a fervura, a gente vai colocar... Não vai ferver no início. Sim. A gente vai colocar, aí, cebola, alho e salsa. E vamos reservar. Vamos reservar que mais a frente vai ser já. A cebola, alho e o salsa vão no leite. Exatamente. Vamos esperar ferver esse leite. Perfeito. E a partir daqui a gente já começa a fazer a nossa salsicha de camarão. O Trago, depois daqueles tempos, nunca mais veio aqui. Ele veio. Ele mudou. Ele veio ano passado, me visitou na pizzaria. Foi uma das coisas muito emocionantes na minha vida. Ele é uma grande figura, né? Ah, ele é um querido. É uma pessoa super do bem, quer dizer. Então, a gente... O restaurante dele no Rio está muito bom. Está muito bem. E ele abriu agora mais duas casas, né? Então, ele é um fenômeno. Ele tem dois filhos? Ele tem um filho e uma filha. Ah. Bueno, ferveu. Vamos jogar... A cebola. A cebola. Pessoal, às vezes a pessoa se apavora. Porque eu estava botando a mão... Não, é no mal. É no mal, é no mal. Porque eu não tenho mais, praticamente, sensibilidade na ponta dos dedos. Ah, só. Vou pegar aqui. Vamos dar uma mexidinha. E vamos deixar essa infusão aqui trabalhar. Isso aí é leite, então... Leite, cebola e alho. E alho. E vamos deixar esfriar. E tempero verde. Desliguei. Exatamente. Salsa. Desligasse, né? Desligado. Desligado, tá? Vamos deixar agora ele só resfriar e concentrar os sabores. Enquanto isso... Nesse meio tempo, o que a gente vai fazer? Vamos botar... O que eu tenho aqui? Beico. Meninas, fecham os ouvidos agora. É toicinho de porco. Tá? Ah, mas... Vamos pegar. Isso aqui é importante, gente. Pra que fique realmente uma salsicha de camarão. Vocês vão entender o resultado final. Vamos colocar toicinho de porco. Não tem dúvida. E vamos colocar camarão. De novo, um camarão de boa qualidade. Gente... Junto com o toicinho? Junto com o toicinho. Vamos bater eles juntos. Aí perde o gosto do camarão. É, vamos ver. Depois no final tu vai ver que ele acaba... Porque o toicinho, na verdade, ele não tem um gosto tão forte. Então, a gente consegue dar esse sabor. Vamos bater eles aqui. Ele é mais suave que o bacon, né? Eu tenho sempre minhas dúvidas quanto a isso de misturar carne de gado com... Em verdade, os japoneses usam muito, mas muito essa combinação, né? De porco com camarão. E no início eu meio que torciam a isso também, né, Pimpi? Eu achava que... É, por exemplo. Esse casamento pode acontecer. Tão coisas que não. E... E aí... Fui comendo comidas feitas pelos orientais e realmente... O resultado final é impressionante. Vamos pegar um bom. E vamos colocar esse preparo aqui. Então, ó. O toicinho. Ficou uma pasta, né? Do camarão com toicinho. Uma pasta bem densa, né? Uma pasta bem densa. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar dois ovos. Gente, sempre se quebra o ovo fora. Eu já tive preparações de estar com pressa e bater. E casualmente era um ovo estragado. É, é uma loteria, mas... E se vai toda a preparação. Aí vai mesmo. Então, não tem o que fazer. Não, não. Enquanto... Aqui, então, já esfriou a nossa preparação. Vamos jogar tudo aqui dentro. O leite, a cebola e o ar. Vamos botar uma panela naquela panela que está sobrando. Daqui está a panela que está sobrando. Na última panela. Aqui. Pipe, bota água para mim. Enche ela até metade de água. Aqui, junto. Vamos misturar em torno de duas colheres de sopa de cunhaque. E vamos colocar também pistache. Pistache, né? Pistache. Exatamente. E poderia-se colocar castanha? Pode. Fica bem o que vocês... Onde é que tem uma colher? Não tem uma colher aqui na base. Vamos pegar aqui. Chegando. Está bom? Está bom. Está bom. Vamos pegar mais duas colheres já. Boa, gente. Então, agora, vamos misturar esta base. Com estes dois ajudantes de luxo aqui, vai ficar bom também. Olha, não tem como não fazer comida boa. Não tem como. E aí, eu não estou de sacanagem. A gente brinca, né? Porto Alegre é uma cidade que todo mundo se conhece. E a grande piada que rola é que aqui e aqui e mais um outro amigo meu estariam entre os não profissionais que melhor cozinham nessa cidade. Está bom. É, rola, rola essa brincadeira, né? Da turma não profissional. É bom. Mas... Tem pessoas aí, ó, dando suas opiniões aí, ó. A Tatiana está dando suas opiniões. Adorei, adorei o Floriano. Tu é um cara bonito, porque ela está te achando ali o bonito do Floriano. Olha, essa é a vantagem, né? Ele não ouviu. Ele entra também pela internet? Ele entra a internet direto. Então tá, a internet tem... Isso é muito legal, né? Já o interagir, né? Obrigado, Tatiana. Muito bem. Nesse momento, sal e vamos colocar pimenta do moinho. Bom, olha aqui, veja... Não, essa é a minha função. Então vai, vai. A pimenta é comigo, aqui nesse programa. Já virou, já virou. Tranquilo, sem problema, sem problema. Então você diz quando chega. Muito bem. Então vamos torcer. O meu moinho é mais bonito e tal. Zeca pimenta, né? Tudo bem. Aqui é pimenta branca, né? Zeca pimenta. Eu sou o Zeca pimenta. Exatamente. Depois não vai dizer que eu não ajudei. Primeira coisa que a gente já vê é que o cara sabe moer pimenta. Porque a primeira coisa que a gente vê, né? O moinho, na verdade, ele é um... Ele é assim, dessa forma. Muitas vezes eu vejo as pessoas profissionais fazendo e eles fazem assim, ó. Então tu joga pra cima e pra baixo, joga pra cima e não moe nada. Claro. Chega mais. Nesse momento aqui, o Pipe já colocou a quantidade certa. Se precisar pra me levar pra Portugal, eu vou me cuidar da pimenta. Aqui na televisão, e os nossos espectadores já sabem quem é o Zeca Pimenteira. É o Felipe. Vamos aquecer essa água, vamos passar esse fundo. Querendo me levar pra Portugal, só pra... Bom, Floriano, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Maravilha. Vamos lá pro próximo bloco, a gente continua, tá maravilhosa da tua exposição aí. Vamos lá. Gente, voltaremos em seguida, tá? E o Floriano, que nervoso, porque ele nunca cozinhou no meio de dois experts. Brincadeira. Brincadeira. Então ele não... Se ele der uma engadinha, tá... Ele já vem, já me conhece uma hora, né? Nós estamos em cima dele. Mas eu acho que ele está indo bem, ele vai conseguir fazer um bom prato. Bom, vamos lá então, vamos continuar. Gente, vamos fazer um molho que se chama Berg Blanc. Como é que é? Berg Blanc. Eu tinha, eu tinha, antes você falava, quando eu falava, vamos fazer o Berg Blanc. Não, Berg Blanc. Berg Blanc. Berg Blanc. Então, tem várias... Alguns vão dizer, ah, mas o meu Berg Blanc é diferente. Cada um tem o seu bar. Eu vou passar o jeito que eu aprendi. E o jeito que eu acabei achando o melhor, o melhor momento para esse molho foi com essa técnica aqui. Começamos então. Vinho branco seco. Cebola. Panela quente. Panela quente. Essa panela quente, às vezes as pessoas acham, ah, é frescura. Não. Esse primeiro choque já vai fazer com que o álcool já dê a primeira subida. E o importante aqui é a gente realmente tirar todo o álcool. Não existe nada pior que tu comer um molho, onde ele ficou extremamente desequilibrado por causa do excesso de álcool. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, cebola branca, cortada em brunoise. Quem não sabe de brunoise, dadinhos bem pequenininhos, tá? Explica, explica o brunoise, porque tem muita gente. Muita gente. É a cebola picada bem... Olha aqui, ó. Isso aqui é uma brunoise, ó. São dadinhos pequenos, né? Geralmente, de 2 milímetros por 2 milímetros, né? Confiriu aí se ela tá bem... Depois a gente poderia ter o segundo corte, que daí já poderia ser o miripoá. E o miripoá no Brasil, ele tem duas conotações, né? Ele pode ser um corte ou ele pode ser também uma preparação. 25% cebola, 25%... 25% cebola, 25% cenoura e... Não, 50% cebola, 25% cenoura e 25% salsão. Bom, gente, vai reduzir a zero isso aqui. Vamos deixar reduzir praticamente todo. O que vai acontecer? Todo o sabor do vinho branco vai impregnar na cebola. Então, a gente começa a ter algumas fusões aqui. Aqui vai ser muito rápido, né? O fogo tá forte. Aqui, o fundo também vai entrar. Eu baixei o fogo, né? Aqui pode já deixar bem forte. Eu preciso de fogo forte sempre. Gente, vamos fazer a nossa salsicha? Vamos lá. Salsicha de camarão, gente. Não é sempre assim, hein? Não é sempre que acontece isso. Vamos lá. O resultado é muito legal. Acho que todo mundo consegue fazer esse prato em casa. Não tem... Bom, tu tá colocando aqui aquela mistura de camarão com... Exatamente. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer... Camarão com... Formato de uma salsicha. Com camarão, o tocinho de porco... Exatamente. O leite... O leite, o pistache... A cebola e o alho. E o pistache. E mais o... O... O cunhaque junto, né? Então, vamos aqui formando... No formato de uma salsicha. Com papel filme. Vamos enrolar bem. Você botou o ovo aqui pra ligar. Exatamente. É ele que vai dar... Vai deixar depois... Ele não vai ficar se desmanchando, né? Perfeito. Então, aqui a gente tem... É importante que a gente... Tem uma amarradinha. Amarrada nas bordas. E você usa fio dourado. Fio dourado. Como você é sofisticado, né? A gente... Na falta vai, né? Um dia a gente vai poder contar... Dos bastidores de que forma isso aqui surgiu. Eu já estava sofisticando. O Pipe está querendo fazer uma pegadinha com ele. Eu estava sofisticando a coisa. Antes do programa, se imaginou, inclusive... Na falta de barbante... Que poderia ser até o cadarço do tênis do caporal. Exatamente. Do caporal. O caporal nos olhando com o olhar... No olhar sério lá, ó. Gente, então... Temperamos sal, pimenta... E vamos colocar essa salsicha... Em emersão aqui. Toma de 20 minutos. Tá bom? Vamos fazer outra? Vamos. Por que não? Ei? Você não... Aquela guria ali, ela... A Fernanda vai ficar sem janta hoje. Sem janta. E ela gosta do fruto do mato. Não, cebola, alho, ela não come. Não, não é esse o problema. Mas esse alho aqui, ela não vai nem sentir. Claro. Esse aqui, não. Com toda... Buena. Fizemos aqui. De novo. Faz a base. Que coisa essa receita. Que receita interessante essa aqui. É, o resultado final é muito gratificante. E muito fácil, né? Exatamente. Muito fácil. Às vezes a gente olha, né? Toda aquela misancene que os chefes fazem. E às vezes tem receitas simples, né? Por trás. Quer dizer... Não é... Não é uma coisa complexa, não. Exatamente. Tudo bem. Chegando nesse ponto... Tem uma diferença, né, Floriano? O problema da facilidade não quer dizer que não tem a qualidade. São coisas absolutamente distintas, né? A qualidade, ela tem que ter... Ela tem que ser preservada sempre. Exatamente. Nós temos pratos complexos, mas pratos muito simples que são da melhor... Que são da melhor qualidade, né? Quem me ensinou a cozinhar simples foi o Clode. O Clode, né? O Clode, ele tem uma simplicidade. Os resultados finais são incríveis. Porque o cara, ele é realmente um fenômeno, né? Sem dúvida. De comunicação, de talento. De comunicação, de talento. Talento culinário e comunicação. E tem uma tradição também bárbara. É, né? Quer dizer, a gente analisar... O pai do Clode, para quem não sabe, foi um dos criadores da Nouvelle Cuisine Francese. Mais um. Então, vamos botar aqui. Vamos calcular em torno de 20 minutos. Você precisa da tábua de novo? Não, não. Não tem necessidade. Vamos guardar isso aqui. Para a gente fazer depois. Mais tarde, a gente faz um maior, um prato maior. Tá certo. Muito bem. Nesse momento, voltamos com a tábua. É, a gente vai ter um paninho para dar uma limpadinha aqui. Tem sangue do peixe aqui ainda. Muito bem. Aqui só para tirar o excesso. Muito bem, gente. Agora, nesse momento, a gente está esperando reduzir total a cebola com o vinho branco. E, quando isso acontecer, a gente vai... Aqui a gente já pode encerrar o nosso fundo, também chamado de fumê. Alguns chefes não deixam passar de meia hora. Por quê? Porque, muitas vezes, ele pode amargar o fundo. Então, a gente começa... Não passem mais do que meia hora. Eu calculo 15 minutos para um bom fundo de peixe. Eu gosto. Eu gosto de ver exatamente. Não deixar passar demais, são alguns truquezinhos que a gente pode aprender. Como eu não fui nessa aula, eu sempre procuro não deixar demais o fundo, porque senão ele... Ele faltava bastante aula. Como é que está o Cux? Me conta um pouco aí. O Cux está bem. Eu vou entrevistar vocês agora um pouquinho. O Cux é um negócio interessante, né? Porque nós temos... Se tu acompanhasse essa evolução, nós éramos poucos, aquela coisa toda, né? O PIP, que é fundador básico do Cux, né? E ele se desenvolveu hoje em um departamento importantíssimo. Não só no União, que é o principal clube do Estado, né? Mas ele contribui para as atividades do clube de uma maneira intensa. Amanhã, por exemplo, tem uma série dos nossos parceiros da Confraria, lá, que vão estar na Spam, fazendo a preparação do chá dos dias dos pais, que todos os anos o Cux faz lá, beneficente. Você faz cerveja nos Cux hoje também? Nós temos um departamento lá que o pessoal... Cerveja, fantástico. Vocês conhecem o Lucas Meneghetti? Lucas Meneghetti, conheço, claro. Então tá, o Lucas Meneghetti é um cara que já trouxeram para fazer cerveja no Cux? Não, porque nós não... Uma bela ideia, hein? Esse menino é muito bom. Mas então o Cux tá lá, aquele pessoal que tu conhecesse, que os velhos, boa parte, saiu... Tem muita gente, acho que já passaram uns mil e poucas... Seguidamente, seguidamente... Nós temos 23 anos hoje. Isso que é o mais legal, né? Porque eu vejo as pessoas muito mandando recados. Gente, comecei um curso hoje, meu amigo foi meu gerente no Banco do Brasil, o Sérgio Galagala. Ele é completamente alucinado, se aposentou e virou cozinheiro de marca maior. Já tem uma turma de mulheres fazendo o curso. Bah, gente, isso aí é... São os tipos de coisas, assim, que talvez as pessoas não têm noção agora, mas talvez lá na frente, né? Vai começar a se ter ideia do que que é esse amor que vocês têm pela gastronomia. Isso, nós começamos juntos naquela época, mais ou menos. Gente, é verdade, né? A gente tá falando disso. Foi uma época que quando tinha as mostras nacionais de gastronomia. Aquilo, bah, aquilo era... Pra gente era uma Disneylandia, né? Trabalhava-se com os melhores chefes. Era muito, muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Nós, como tu falaste no começo, nós recordamos seguidamente aqui, o grande incentivador disso com o seu... Foi o Marcelo, né? O Marcelo, Marcelo. Não, o Lúcio também foi uma grande figura. Sim, sim. O Lúcio é uma grande figura. É uma grande figura. Aliás, o Lúcio tem que vir aqui. Ele já tá convidado. Nós temos que pegar um dia, uma semana que ele seja mais calmo. Então, o Lúcio vai vir. Ele já me prometeu que vai vir, mas ele ainda faz grandes eventos em Porto Alegre. É, às vezes é complicado, né? É, muito complicado. Bom, gente, a gente tá aqui, então. Calculo que mais aí uns 3, 4 minutos já vai tá bem absorvido já o vinho branco. Aqui nesse momento, com certeza, o álcool já foi todo... Sem dúvida. Já foi todo ele evaporado. Então, a gente vai começar. Aquele peixe você vai usar? Esse peixe vai ser usado também. A gente vai fazer uma receita e essa vai ser depois... Onde é que a gente vai jantar depois? Vamos se encontrar? Vamos tudo pro Marcelinho? Vamos todo mundo. Vamos levar esse peixe pro Marcelinho. Hoje nós temos reunião da confraria do Bom Gourmet. E o Floriano é nosso convidado. Olha aí, que resposta, hein? Gente, falando basicamente do meu amigo Marcelo Gonçalves. Que também vai aparecer por aqui em qualquer hora, aquele baixinho. Todo mundo fala, né? De confeitaria, confeitaria. Gente, o cara é um puta do cozinheiro. O cara cozinha muito. É muito, muito. É muito sabor, técnica. E, com certeza, se ele não foi valorizado como cozinheiro até hoje... Não, mas ele é um cara... Ele tem, ó, ele tem da gente, nós três, que já temos um pouco do assunto. Cozinha muito, cara. Muito, muito. O Marcelo é uma alegria. É o nome de Porto Alegre. É, 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 é uma alegria. Já está nessa, já está nessa. É, eu agora, nós saímos daqui e vamos lá para a confraria do Bom Gourmet. Que legal. É lá no Marcelinho. O Marcelo faz de tudo para nos receber bem. Para vocês saberem que esse Marcelo Gonçalves que nós falamos é o dono, é o chefe, dono e inspirador do patissier, ali na Marquesa do Pombal. Bom, muito bem, gente. Então, vamos pegar, já praticamente reduzido, vamos pegar um pouquinho desse fundo aqui, só para, pode ser bem, não precisa nem de... Para dar um gostinho. É, vamos botar aqui, nesse ponto. Aqui está ótimo e chega. Não precisa mais do que isso. Então, o que a gente tem agora aqui? A gente tem cebola impregnada com o vinho branco, né? Agora, a gente vai ter a presença do fumê do peixe. Então, quando a pessoa comer esse molho, ele vai ter, primeiro momento, cebola com o vinho. Depois, vai vim, naturalmente, vai vim... Vocês olhem a preciosidade da descrição daquilo que ele faz. Ele vive junto o molho que ele está fazendo. Olha, eu estou aqui ao lado da panela do Floriano, Pipe. Eu estou apreciando o aroma desse fundo com a cebola. Esse molhinho não vai mais ver na farinha? Nada, nada, nada. Até, inclusive, o seguinte... Não tem nada para... Não, não tem espaçante. Para com as mais... Não, é perguntar... Eu respeito todos os chefes que trabalham, né? Que usam alguns espaçantes. A gente tenta trabalhar de uma forma, deixar o molho o mais na pele possível. Eu evito de trabalhar, inclusive, os fundos lá do próprio fundo de carne do restaurante. Ele demorava em torno de três dias para ficar pronto. Ah, tem que dizer, né? Tem que dizer. Então, muitas vezes, as pessoas dizem assim... Que aquilo ficava duro, ficava que era um piche, né? As pessoas, na verdade, têm ideia que o molho tem que ser sempre viscoso. Ele pode ser um molho mais... Não, ele pode ser um molho mais leve. Esse molho eu usou, vê que ele eleve a terra. Muitas vezes eu insisto. Não, vamos fazer, colocar isso, não sei o que. Não, para... Calil, a gente vai usar creme de leite fresco. A gente não vai usar nem a nossa nata, que é maravilhosa. Nossa nata é fantástica. Nossa nata aqui do Rio Grande do Sul é um produto ímpar. Gente, nesse momento agora, a gente vai dar uma mexidinha. Sempre dá uma girada também. A nossa salsicha. No bodã, porque ele pode cozinhar a parte de baixo e a parte de cima, não. Pib, vamos fazer o seguinte, vamos... Eu preciso de um... Pode ser, vamos passar isso para cá. E... Tem geladeira aqui? Tem gelo? Tem gelo. Não sei se é gelo. Tá, ou se não, água fria. De preferência, se tiver gelo. Onde tinha gelo? Vamos ver, vamos contar com a... Ali, tem gelo, resolvido. É importante esse estioque térmico aqui depois que a gente vai fazer, tá? Então, não sei se é gelo. Bom, eu só vou recordar o molho que nós estávamos falando aqui do perfume. É o vinho branco, cebola e deixar o vinho... Vinho branco e cebola deixa reduzir praticamente a zero. Depois... Um pouco do fumê. Se encaixa o fumê. Deixa mais dar uma boa reduzida e vamos depois entrar com creme de leite fresco. Querem usar nata, usem. Só cuidem porque a nata, ela tem uma quantidade de gordura um pouco maior e ela separa com mais facilidade. Então, eu acho que um cozinheiro, ele tem que... E nós somos cozinheiros, chefes. É outra coisa. Mas a nossa essência, nós somos cozinheiros. Muitas vezes aquela coisa do pavão, o chefe, o chefe... Não. Profissão. Estou no hotel, profissão, cozinheiro. É verdade. Entende, é a nossa profissão, temos que ter orgulho disso, gente. Que coisa mais legal que tu conseguir encantar as pessoas com sabor, com comida. Uma coisa fantástica. Gente, reduziu bem, vamos entrar com creme de leite fresco. E esse creme de leite, ele tem uma vantagem, ele não separa. Vamos deixar ele aqui. Você desligou o fogo ou o fogo... Não, só porque como está frio, ele baixou. Ah, ele baixou. Exatamente. Bom, o Floriano, nós vamos encerrar esse bloco, tá? Perfeito. Eu fiz questão de nós repetirmos a receita, a forma, a simplicidade do molho e a tendência dele no final. O espectador, no final, vai ver o resultado. Exatamente. Eu tenho certeza que você, né, Pipe, tenho certeza que o nosso espectador está gostando desse nosso grande programa com o mestre Floriano Espírita. Até já, quando nós voltaremos para o último bloco do nosso Gourmet na TV de hoje. E depois de toda essa preparação, agora vamos para o gran finale. Vamos lá, então, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos retirar a salsicha e vamos dar um choque térmico no gelo. Isso já vai deixá-la bem armada. Vamos deixá-la aqui, em torno de dois ou três minutos. Quanto isso, vamos ganhar tempo também. Pode deixar ela porque a gente vai usar. Tá. Vamos fazer dois rouletes. Espalma bem esse linguado. Esse é o linguado, é aquele filé que tu fatiasse. Exatamente. Sal. Pimenta do moinho sempre. Gente, quando for trabalhar com peixe, pimenta branca, tá? Não usa preta. Porque fica pontos pretos num peixe branco, às vezes não fica legal. Tem gente que gosta, se respeita. Sem problema, pode deixar. Essa é a vantagem. Se fosse com nata, isso aqui, você ia ter dito um problema porque ele ia separar. Como é o creme de leite fresco, ele não se passa. Tá bom? Muito bem. A partir desse momento, vamos pegar a nossa salsicha, que já está armadinha. Vamos cortar a ponta. Vamos puxar aqui. Gente, formato de salsicha mesmo, podem ver. Vamos cortar um... Prova, Bip. Prova, Calhão. E eu vou provar também, que eu sou... Bip. Eu não acreditava mais. Não é? Muito bem. Maravilhosa. Gente, nesse momento, vamos colocar... Em volta, e vamos enrolar. Vamos fazer dois ruletes. Dois ruletes. Vamos pegar o filme novamente. E vamos enrolar eles. Vai amarrar, tá de novo? Aham. Vai de novo amarrado. E de novo vai ser cozimento puxê. O que que acontece? Se o molho não é dos mais magros, com certeza o peixe é. Porque não teve nenhum momento, ele passou por fritura. Por fritura ou coisa... Então, faz um tipo um... Tipo um balontini, que a gente chama também, né? Alguns chefes chamam de balontini. Vamos lá. Aqui. E aqui. Tirar esse ponto. Corta. Vamos vedar as pontas. E aqui é muito rápido, gente. Aqui é quatro a cinco minutos. E já... Não passem demais o peixe. Ah, mas chefe, dá pra fazer assado? Dá. Dá pra fazer assado. Dá pra fazer... Quiser... Amarrar. Tem gente que gosta de amarrar o presunto cru. Nessa tendência aí, meio espanhola, né? O pessoal gosta de jogar um presunto cru também. Acho que fica muito... Água fervente. O que que seria, Calim? Eu acho que fica muito comprometido. É, eu acho que... Eu andei comendo alguns pratos que os caras serviam. Ontem, não. Ontem eu vi na televisão, um parceiro nosso lá do União, no programa que o União Cooks tem agora na televisão, o Ibanez. Ele fez um filé de peixe envolto no bacon. É muito bonito. Mas eu, particularmente, particularmente, acho que violenta muito o peixe leve, como esse aqui, por exemplo. Sim, rouba sabor. Como é esse, por exemplo. Rouba muito sabor. Gente, vamos dar uma olhadinha no nosso molho. Ainda tem bastante a reduzir, então podemos até dar uma acelerada nele. Aqui, sobrou essa... Vamos deixar aqui pra gente fazer depois. Nesse momento agora, o que que a gente vai fazer? Vamos ver se eu sentiu. Aqui eu tenho... Isso aqui se chama bonhato zanahoria. É uma purê de cenoura, de batata, que ela lembra uma cenoura. A cor dela é uma cor bem de cenoura. Isso aqui não foi feito absolutamente nada. É só batata aí? Só batata com um pouco de sal. Eu vou enriquecer ela com uma manteiga de camarão. Manteiga de camarão é muito simples de fazer. Casca, cabeça, alho, cebola. Joga tudo numa panela com... Bem quente, sem nada dentro. Deixa tostar bem. Tostou? Joga manteiga. Joga dentro do processador. Bate. Joga no cenoura, numa peneira. Todo o líquido que sair, gel. Enriquece molhos, faz tudo o que vocês possam fazer. Isso aqui é um segredinho. Fica uma manteiga de camarão que a gente chama. A gente vai botar um pouco dessa purê. E vamos enriquecer ela com um pouco dessa manteiga. Uma mão que eu sujei. Tudo bem. Vamos mexer. Essa manteiga você tem sempre pronta, André? Sempre. Isso aqui é um dos que a gente chama de segredinhos. Como já estava quente, né? Ela já estava quente. E ela é forte ou é? Prova aqui. Prova. Tem bastante gosto. Tanto é que a cor dela... Isso para enriquecer algum molho, tudo, eu tenho muita vontade. Sem dúvida, sem dúvida. Vou dar uma giradinha aqui para fazer o cozimento. Perfeito. Interessante. Não é por isso. Eu já tinha tentado fazer e não consegui. Agora vou ter... Não, não, não. Não é muito complexa. Vamos dar uma provadinha. Deixa eu pegar mais. Ela fica muito boa. Deixa eu pegar aqui mais uma colher. Perfeito. E a batata você compra onde? Hoje comprei no mercado público. Não é muito simples. Mas assim... Ali na feira da Nilópolis, tem tempo. Exatamente. Peçam a... Eles chamam de batata... Batata abóbora também. Então aqui ela veio com esse nome. Mas o certo é Boniato Zanahoria. Gente, vamos começar a montar o prato. Vamos. Vamos lá. A gente tem um prato muito bonito aqui que o Pipe trouxe para mim. Vamos fazer aqui. Colocar no centro do prato um pouco da purê. Vamos abrir aqui. Segura para mim aqui, Pipe. Fica mais fácil. Eu acho que nosso bolantim aqui já deve estar quase no ponto. Deixar mais um pouquinho. Vamos ver como é que está o molho. Gente, vocês viram que não foi nem sal, nem pimenta aqui. E a finalização... Para dar mais gosto ainda de peixe, isso aqui se chama namplá. É um caldo de anchovas fermentados. Ela tem bastante sal. Então, em vez de usar sal, eu vou usar um pouquinho do namplá. Também é uma carta na manga. O molho ainda não está 100% na pê. Para completar o sabor, né? Exatamente. Vamos provar. Perfeito. Agora, vamos pegar aqui um balantim. Vamos abrir aqui as pontas. Muito bem. Pode ir aqui. Vou levar em baixinho. Coloca ao centro do prato. Aqui fica ele. Então, lembrando que a nossa salsicha de camarão está escondida aqui dentro. E a gente vai vir com um pouco do nosso molho. Aí, ah, chefe, eu achei que o molho podia ficar um pouquinho mais espesso. Reduza um pouco mais. Eu gosto do molho. Eu adoro molho assim. Molho cremoso e líquido. Não economizem no molho, gente. Esse molho é uma coisa que vai fazer a diferença. Nesse momento, a gente vai dar uma percundada. E aí, o que acontece? Baixa, mas que prato mais branco, né? Aí, uns segredinhos onde a gente pode dar mais cor ao prato. Posso tirar uma foto? Claro, com certeza. Aqui eu fiz uma trouxinha, né? Todos eles branqueados para que as cores ficassem vivas. Coloco aqui. E aqui a gente pode fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Aqui dentro. Aqui. 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 Gente, está aqui um prato simples de fazer. Simples, com todos os temperos. Olha, a receita vai dar uma panela e meia. Olha aí, que maravilha. Tira uma foto nossa aqui dela. Gente, espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que cozinha é 99% transpiração e 1% inspiração. Muita transpiração. Treinem, treinem, treinem. Galera que está entrando nova. Entrem cheio de tesão, mas morem dentro da cozinha. Eu morei muito tempo dentro da cozinha. Isso é importante. E esses dois sabem muito bem disso. Ô, Floriano, olha aqui. Eu só, nesse final de programa, com esse prato maravilhoso que tu fizesse... Vamos provar, né? Vamos provar. E a dedicação que tu demonstraste e que demonstra todo dia. Nós temos certeza, nós tínhamos certeza que a tua participação nossa aqui, a tua participação aqui no nosso programa é engrandecer a qualidade da transmissão. Mas eu tenho certeza que nós estamos agradecidos, né, Pipe? É, eu estou muito feliz. Estou lendo muito, obrigado. Quem sabe quando eu vim de Portugal, vou vir com uma receita portuguesa maravilhosa. Mas a hora que você quiser, volte, Margar. Principalmente tendo a noção que tu vai, não nos deixar, vai deixar um pouco Porto Alegre, a gastronomia de Porto Alegre por um tempo e nós vamos ficar com a lembrança dos teus empreendimentos e sabemos que com uma despedida que o nosso programa fez a tua receita, eu estou maravilhado com a tua demonstração. Desculpa, eu sou teu amigo, então... Claro, né? A gente vai ficando até meio abobado com essa coisa, né? Mas a gente fica muito satisfeito porque, para demonstrar para o grande público como é feito. E é difícil isso. Eu vi, eu, domingo, só para dizer, domingo eu estava vendo o programa do Troagro, aquele, uma mulher, aquele do chato na cozinha. Sim, chato na cozinha. Uma mulher que não comia coisa nenhuma, ela comeu a metade do bacalhau, a mulher detestava o bacalhau, beterraba, não sei o quê. Ele fez uma cozinha com dedicação, com carinho, com coisa, como tu demonstrasse aqui para nós. Aliás, falasse duas, três vezes no Troagro, no Claude, E nós podemos falar duas, três vezes no Floriano, né, Pipe? E a gente fala com prazer, com orgulho. E hoje, tu reviveste para nós momentos importantes. Essa figura começou com a gente, com os velhos tempos que a gente começou, ele também. A gente revive esses momentos e fica com muita alegria. Muito obrigado, Floriano. E amanhã nós temos a... Marta Fedrizi. Marta Fedrizi. Felíssima, felizíssima. É, né? É, maravilha. Pessoal, amanhã, novamente, Gourmet na TV, e a lembrança do Floriano vai ficar marcada neste programa. Até amanhã. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.